Olá para você do YouTube, são meia noite e 4 minutos, notícia verdade chegando aqui para deixar você bem informado Olha a execução do União Brasil decidiu hoje dia 20 afastar temporariamente o deputado atual presidente do partido Luciano Bivar O vice-presidente Antônio Acueta assume o comando da sigla, o Bivar ficou isolado, foram 11 votos a favor do afastamento e 5 contra e também uma abstenção O deputado participou por vídeo de reunião, a decisão e resultado da representação assinada por parlamentares e governadores do partido Para solicitar o afastamento do deputado da presidência da sigla e a expulsão com o cancelamento da filiação